Música Acende o narguilhê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilhê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução Ela sabe que é foda, sabe que é gostosa Garota estilosa, na pista apavora Se maquia no espelho, põe seu batom vermelho Quando chega na festa, deixa nós de boca aberta Toda safada se joga em cima de mim Se eu tô solteiro, princesa, claro que sim Enche o copo de gin, partiu pro meu apê A noite é uma criança, bora ver qual vai ser Acende o narguilhê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilhê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução Acende o narguilhê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilhê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução Esquenta o clima, ela em cima, eu pedindo mais Ao som do trap, ela mexe, sabe bem o que faz Quando ela dança, me encanta, não dá pra resistir Vida é só uma e é curta, então bora curtir E ela conquista, ela é diva E ela não anda, desfila Se toca um funk, ela pira, gosta de emoção Desce tequila, ela vira Quando rebola, me instiga Diz que não é bandida, mas roubou meu coração Acende o narguilhê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilhê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução Acende o narguilhê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilhê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução Acende o narguilê, sente o grave menina A serva tá trincando e nós dois esquentando o clima Acende o narguilê, essência de limão Ela dançando e jogando o jogo da sedução